Salve, salve, galera! Esse aqui é mais um episódio do VarejoCast e hoje conferindo com vocês aqui o último dia do Web Summit Rio. Confere aí que tá fantástico. Você está no VarejoCast. É isso aí, meu amigo Caio Camargo. É isso aí, pessoal. Hoje a gente chega aqui ao último dia do Web Summit Rio. Missão cumprida, hein, doutor Fred? Missão cumprida. É isso aí, meu amigo. E assim, que felicidade ver um evento como esse aqui no nosso país. E aí, só reafirmando, né, Caio, aquilo que a gente conversou, que realmente subiu a barra dos eventos. E barra é exatamente onde foi realizado o evento, inclusive. Perfeito! Não só subiu para a barra. Subiu a barra, para a barra, exatamente. Mas subiu o nível de qualidade dos eventos, porque conversei com muita gente, você falou isso no episódio de ontem, como principalmente a galera dos estandes, a galera que estava circulando ali, a galera das startups, como isso foi muito importante em termos de conexão. A turma elogiou muito a qualidade das conexões, né, dos relacionamentos que foram construídos no evento. Tu sabe, Fred, que me perguntaram no Instagram, eu deixei uma caixinha lá de perguntas abertas, me perguntaram, sintetizando em uma palavra o Web Summit para você, o que seria? Eu falei, olha, se fosse, pelo que eu senti do evento, networking. Eu acho que a primeira palavra do Web Summit, mais do que o conteúdo, mais do que a gente viu, o networking foi incrível nesses dias. E eu escutei isso de quase todo mundo com quem eu conversei. Verdade. Essa capacidade de networking, não só com, sei lá, as startups, com as Venture Capitals, ou os varejistas com as startups, foi um ecossistema criado de uma maneira fantástica. Acho que eu nunca vi isso no Brasil da maneira que foi colocado aqui na prática, né? Verdade, cara. E assim, eu dei uma circulada ali pelo ambiente das startups e para quem não esteve aqui, né, Caio? A gente fala de, é o quarto dia, mas para eles oficialmente é o terceiro dia, porque o primeiro dia é um dia de abertura, que não tem o dia completo de conteúdos, né? Então, a partir ali das 3 horas, 4 da tarde, que abriu-se os portões e às 18 horas começou aí os eventos. Mas, a partir do segundo dia, que é o primeiro para a organização do evento, a gente tinha 3 dias com temáticas diferentes, né? Perfeito. E isso eu achei muito interessante. Por exemplo, hoje estava focado no Growth, que é crescimento. Criativo, que é o Creatif. O Creatif, que é o Creatif. Money, Money Conf. E o Money Conf, que é em relação a como captar recursos. Fintech mesmo também, acho que é o próprio universo da Fintech. Além da programação paralela aqui, estantes do Boticário, do Banco do Brasil, do Boa Vista, todos com pequenas palestras, pequenos cursos, pequenos temas. Ou seja, a infinidade de conteúdo foi absurda. É difícil até para a gente que tem essa tarefa árdua ali, cobrir um evento, mapear de fato tudo o que aconteceu. Com certeza a gente deixou passar algum buraco nesses dias. Isso que é o legal para o pessoal que estiver ainda garimpando quais são os grandes conteúdos, né? O que foi visto que eu e você, a gente não conseguiu captar ao longo desses dias todos, né? Perfeito. Então, a gente tinha as startups já categorizadas por estágio, né? Se chamava aqui de Alfa, Beta, Growth e tinha um outro que eu não me lembro agora, mas todas elas também já por estágio da startup. E, por exemplo, no primeiro dia, que foi o dia que eu fiz a minha participação no painel, o palco chamava Panda Conf. Isso. Que era onde tinha mais varejo, onde tinha inovação. Marketing. Marketing é uma maneira aberta, vamos dizer assim. Isso. Cada dia a gente tinha essa temática, tanto no center stage, no palco principal, quanto nos palcos que eram distribuídos nos dois pavilhões, né? O 3 e 4. 3 e 4. A gente tinha dois palcos em cada um e esses palcos mudavam de nome e de temáticas a partir da mudança do dia também. E as startups também, né, cara? E aí, conversando, eu encontrei hoje, né, no último dia, o Tonico Novaes, da Campus Party. Baita de um evento referência e tal. Bacana, né? E ele falou, olha, na Campus Party a gente já tinha essa história da startup e todo dia está trocando. Então, olha que legal. Eu acho que a gente cria novas possibilidades para o Brasil, em eventos do Brasil. Uma coisa que a Campus Party fazia, estamos vendo o Web Summit fazer isso, talvez torne isso novo um padrão de como explorar melhor o espaço do evento, né, cara? A Expo é uma coisa... Todo mundo fala, é caro, o resultado está difícil. Como é que você se paga isso para a empresa que está expondo lá? E eu acho que eles foram de um jeito muito bacana, móvel nessa história. E aí a gente viu também grandes empresas como o BV, como a Itaú, o BBA, Sebrae... Sebrae, Senac... Fazendo movimentos nos estandes lotados dessas grandes empresas, porque também tinha a sua agenda ali, né, com eventos, com palestras. Tanto que o Silvio Meira e a Rosário estiveram apresentando o marketing do futuro no espaço dentro do estande do BV. Mas, Caio, diante disso tudo, né, a gente teve também uma oportunidade muito grande pelo espaço que a gente estava ali, como palestrante e também como mídia. Então a gente teve acesso a um espaço muito bacana que... Primeiro, não fazendo propaganda, mas vamos fazer jus, cara. A gente estava numa área fantástica, com catering fantástico, uns caras chamam Capim Santo, Capim Santo de São Paulo. Cara, nunca vi um catering tão fantástico como aqueles caras. E a energia da galera. Eu e você que gostamos de pessoas, mais do que o trabalho, o serviço, que foi a comida, a bebida, a energia do pessoal que estava ajudando a gente, né? Sensacional. Parabéns a toda a turma lá do Capim Santo. Não só quem organizou, mas quem trabalhou também. Uma qualidade fantástica. E lá a gente também conseguiu encontrar e se conectar com muita gente bacana. Muita gente, cara. A gente também tem uma conexão muito boa. E aí, Caio, falando disso, vamos então para... Como é que foi o dia de hoje, né, cara? Cara, o dia de hoje eu tive a honra, olha só, de ir palestrar, né, cara? De estar lá no meu painel. Chegou a sua vez, né? É, exatamente. Por isso que eu estava mais relaxado, né? A minha vez já foi no primeiro dia, né? Então você teve hoje, né? Pois é, Fred. E olha, é o dia que eu palestrei hoje, né? Hoje com o Florian Hagenbusch, CEO da Loft, cara, para falar de como mover as empresas offline para online, cara. E foi muito bacana a experiência. Tive que palestrar em inglês, não tive a sorte que você teve de pedir ao painel em português, mas acho que deu certo no final das contas, né, meu amigo? Sim, eu achei muito bacana. A sinergia muito boa sua com o Florian, muito bacana. O papo foi muito fluido legal e como ele trouxe a mensagem, teve um momento que me chamou a atenção, porque ele falou da preocupação com a saúde mental das pessoas, com o que está acontecendo. Então isso para mim me chamou muita atenção. O passo a passo de como ele enxergou um negócio offline que poderia ser digital e a tecnologia como uma forma de fazer isso ser possível, né, cara? Potencializar negócios, né? Então ele colocou essa questão. E eu acho que o mais bacana é que você vê uma empresa que está tão na ponta de tecnologia, é um unicórnio no Brasil. E ele falou, olha, mas uma grande preocupação nossa hoje é de ter a tecnologia, mas humanizar a tecnologia, né? Para que o contato, a relação de consumidor, e tanto faz o dealer lá, o cara corretor, obrigado. Corretor, a pessoa da imobiliária. Exatamente, ter um contato aí quente quando ele precisa, um contato com pessoas do outro lado e tal. Então muito bacana a conversa. Acho que a gente colocou uma sementinha para o pessoal lá que estava em dúvida se valeria a pena ou não emigrar para o online nas questões. O que mais você conferiu ao longo do dia, doutor Fred? Ô Caio, eu gostei muito da palestra que fala se um fundador, ou seja, um founder, um fundador de uma empresa pode ser um bom CEO. Olha que coisa interessante, cara. Isso foi muito legal. E aí estava lá um dos fundadores da Madeira Madeira, né? Eu estive no painel com o Daniel, estava o co-founder, né? O co-fundador com ele. E tinham mais dois outros co-fundadores de empresas de tecnologia também superlegal. E o que eu mais achei interessante é que os três concordaram que sim, um fundador pode ser sim um bom CEO, principalmente no momento, no early stage, né? Naquele momento onde a empresa está sendo criada, está sendo desenvolvida. Criada a imagem do dono, né? Ela tem que ser, né? E além disso, né? Também isso. Eles falaram, eu achei muito interessante, o ponto de que é uma ideia que você chega para um amigo, um amigo, você é maluco? Isso não vai dar certo. Você chega para o pai, o pai, cara, vai procurar um emprego de verdade. E aí você chegar e você delegar, terceirizar, o operacional, o tocar a empresa, não é operacional, mas o tocar a empresa para uma outra pessoa, ou num momento que ninguém acredita na ideia não ser você mesmo, então que isso é um risco muito grande. Eu achei isso fantástico. Foi você que falou, foi no episódio passado, você falou que se ninguém te chamou de doido é porque você não está inovando, é isso? Eu não falei isso, mas foi uma frase que a Ju trouxe hoje, a Julemi. Isso, Julemi. Falando com a frase do Tom Zé, que foi uma palestra que ela falou super bem, que vale a pena a gente citar aqui, sobre mimetismo, sobre a inspiração da natureza e o quanto a gente tem que olhar para a natureza para se inspirar para os nossos momentos. E aí o Tom Zé diz assim, se você não está em dúvida, é porque tem algo errado. Tem algo errado. Esse é o momento de incertezas. E aí essa palestra, que foi super bacana, a Ju falou também, quanto o cara diz assim, não, salvar a natureza, ninguém precisa salvar a natureza. Esse mundo já acabou umas três vezes, a natureza se recupera. A gente tem que salvar a gente mesmo, o ser humano, porque a natureza está aí e a gente precisa dela mais do que ela precisa da gente. Então foi muito legal. E voltando aí para a fundadora, pode ser um bom CEO. Eu achei muito interessante esse ponto, do momento inicial ali que é fundamental, o dono está ali, direcionando a visão, mostrando com clareza com a ideia do porquê está ali, inspirando as pessoas. Então os três concordaram que sim, mas que é muito, mas muito importante que você tenha alguns fundamentos ali para tocar o negócio, para não misturar as coisas entre aquilo que você ama e aquilo que é racional e necessário para fazer. Então eu achei bem legal. Meu último destaque desse último dia, Caio, foi aquele painel da Unicef, falar de coisas necessárias para a gente melhorar o mundo. A Tainara OG, que é uma influência lá do Maranhão. Sim, sim. Cara, ela foi um destaque para mim muito bacana, do jeito que ela falou, o trabalho que ela faz, adotando escolas no Maranhão e principalmente no final, quanto ela falou, ela é formada em Direito e ela tem uma paixão para a Defensoria Pública. E a Defensoria Pública tem um trabalho social fundamental para defender pessoas em situação de vulnerabilidade, pessoas que não podem pagar advogados e tudo. E o quanto ela ama isso, o quanto ela ainda se conecta e o quanto isso ajudou ela a olhar para o outro. Por isso que ela também faz esses trabalhos sociais e de impacto tão importantes. Então eu achei muito legal essa pegada e conhecer um pouquinho mais dessa, que a gente vê um lado do influencer e eu achei muito bacana. e só quero fazer uma menção aqui, fantástica, eu tive o prazer de conhecer pessoalmente a Monique Evelyn, que é uma potência, faz um trabalho fantástico com inovação em periferia, baiana, querida, competente. Só voltando, o nome dela é Monique? Evelyn. Evelyn, Evelyn, tá ok. E ela pesquisa aí, eu vou pedir ao Yanis, coloca aí no descritivo, ela tem TEDs fantásticos, coloca o link para o TEDs dela e ela tem um trabalho muito interessante que ela fala, que enquanto todo mundo fala do Vale do Silício, ela tá olhando mais para o Vale do Silêncio, que são as periferias, e como levar inovação, como levar melhorias e como formar e desenvolver pessoas para que tenham esperança e que possam ter um futuro melhor e ainda melhorar o lugar de onde saíram e onde vivem. Então, foi muito bacana e aí, lá naquele espaço que a gente estava, eu pude trocar uma ideia rápida com ela e foi muito bom. Eu estava dizendo para ela, eu fiquei arrepiado, porque ela é muito inspiradora. Você admira muito ela. Admiro demais e foi muito bacana conhecê-la, cara. Muito bacana. Foi por onde eu naveguei hoje, nesse último dia maravilhoso de mais conteúdo, de muitas conexões. E, assim, para mim, sinceramente, o melhor evento que eu já fui, cara. Concordo. E sabe o que eu achei mais bacana, Fred? É que o evento, vamos lá, tem um ingresso caro para o Brasil, um ingresso caro, um evento, tem que ir até o Rio de Janeiro, não é todo o Brasil que pode vir para cá. Tem a questão de aéreo, de hospedagem, que foi cara aqui na região e tudo mais. Mas o evento que ficou principalmente o principal palco, onde as principais atrações estiveram falando, ficou gratuito para todo mundo no YouTube ao longo desses três dias, né, cara? Perfeito. Então, se você não viu, eu não sei se ainda vai continuar. Não sabemos se vai continuar. Mas dá uma olhada aí na página do Web Summit. E, aparentemente, também a própria Globoplay ficou passando o dia todo, de todos os Center Stages, né, que é o palco principal. Você não vai conseguir ter todo o conteúdo, mas o tipo de informação, o tipo de educação está à tua disposição, de maneira gratuita. Se você gostou de algum conteúdo que a gente falou aqui, ficou curioso de como seria uma palestra dessa, está lá no YouTube, vai lá, caça o conteúdo, e você consegue ter uma base bacana de conteúdo que está à tua disposição hoje. Exato. E para lembrando, e se você, poxa, ficou curioso, e quer participar e gostou do que você viu e ouviu por aí, além aqui do VarujoCast, o prefeito Eduardo Paes estava lá, né, e explicou do porquê do investimento também, de trazer o Web Summit para cá. Cinco anos garantidos, né? E ele já falou que os próximos cinco anos já estão garantidos. Então, e que o ano que vem ele está pensando como é que vai ser o formato, está pensando em um meio, um SXSW, de espalhar pela cidade do Rio de Janeiro, não ser só na Barra. As ideias são boas, mas só em saber que a gente vai ter um evento deste porte por mais cinco anos no Brasil, acho muito bacana. Uma novidadezinha aqui, né, Carl, a gente foi convidado para o Web Summit Lisboa. Lisboa. Então, provavelmente, estaremos também fazendo a cobertura do Web Summit Lisboa para vocês aqui. Para você que está conectado com a gente ao longo desses dias aqui, você conhecia a gente, já estava acompanhando o VarujoCast, agradecemos demais você continuar acompanhando a gente. Se você chegou através da gente pelo Web Summit Rio, não acabou. A gente ainda tem aí, semana que vem, um episódio que a gente vai discutir aí o Fred aqui, um pouco desse compilado, né, uma síntese um pouquinho do que foi esses dias de Web Summit, para tornar isso mais palatável a todo mundo, e como de maneira prática, daquela linguagem que a gente gosta aqui no VarujoCast, de deixar prático a todos vocês para o negócio. E ainda nós lançaremos na semana que vem um episódio onde a gente as lideranças de varejo do Brasil estão dando a sua opinião sobre qual o principal aprendizado no Web Summit. Fica aí com a gente, se conecta, próximo VarujoCast, semana que vem, galera. Valeu, forte abraço e até o próximo episódio. Você assistiu VarujoCast.